Carlos Roberto Turani, tenho 43 anos, profissão de motorista. Isso aí vem de geração, meu pai já era caminhoneiro, daí ele comprou o primeiro caminhão, aí dele ele vai passando pros filhos, e assim vamos tocando. O transporte é importante porque transporta alimento, qualquer tipo de frete, vai pra tudo que é canto. Às vezes fica 4, 5 dias, 6, depende do local que a gente vai. O turizinho fica perguntando, cadê o pai, onde é que ele foi, aí ela explica tudo, aí ela liga, a gente conversa, aí fica tranquilo, daí, porque isso aí é bom, porque se não tem caminhoneiro, para tudo. Meu nome é Adelino Prado Pereira, eu tô com 58 anos, né, e a minha vida inteira foi da roça, né. Eu tenho muito orgulho em dizer isso, assim, a transformação de tu participar de um movimento sem terra, de tu participar da reforma agrária, de tu ser assentado e fazer uma transformação na questão da agricultura, é muito importante. Hoje, eu acho que é por isso que a minha família, os 5 filhos estão todos ao redor de mim. Tem um que mora a 30 metros, outro a 50 metros, outro a 20 metros longe da minha casa. A alimentação saudável e a vontade de viver, de ter uma vida tranquila, eu acho que levou a gente a estar até hoje na roça, né. Nós produzimos o nosso alimento, né, e o motorista leva o nosso alimento. Pois se não há os motoristas, no caso de caminhoneiros, próprios de motoristas de ônibus, que levam o nosso povo pra tudo até lado, não há Brasil, né, não há alimento. Então, eu me sinto muito orgulhoso nesse dia, tendo essas duas profissões, né, como na segunda, como o nosso dia. Apesar que todo dia é o dia do agricultor e todo dia é o dia do motorista. Amor 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 Legenda Adriana Zanotto